Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal Pra quem tá chegando agora e não me conhece ainda, eu sou o Christian Dalmuth Eu vou pedir pra você dar uma olhada no meu canal aí, se você gostar, já se inscreve aí, vai me dar uma força legal Tô postando vídeo toda semana de motos, de trilha, manutenção, todas as dicas que eu puder passar pra vocês eu tô passando Beleza? Bom, vamos lá pro que interessa Eu tô aqui com essa WR250, eu quero passar um segredo da WR250 e a 450 carburada Tanto faz o ano, independente do ano que é Quando você acelera, que você finca a mão, que ela dá aquela engasgada ou falha Eu quero mostrar pra vocês como eu fazer um procedimento bem fácil, que não precisa mexer em nada, não gastar nada Regular e até aumentar um pouquinho da potência dela Eu vou mostrar aqui, dá uma olhadinha no vídeo o que a minha moto tá fazendo quando eu acelero, dá uma olhada nesse vídeo Bom, então vocês notaram que ela tá engasgando, né? Depende do jeito que eu acelero, ela tá dando uma engasgada Isso é um efeito bem comum das WR carburada, é bem comum, tem bastante gente que fala disso aí Então eu quero mostrar uma maceta pra vocês, bem fácil no carburador, na lateral do carburador Não vai precisar tirar ele, se o teu carburador estiver regulado, não vai precisar tirar ele, é bem facilzinho Se você quer garantir pra ficar legal, tira, mano, algum mecânico, que entende, pra tirar, regular ele Mas na minha, como eu sei que tá regulado, eu vou mostrar só o passo a passo de como fazer esse procedimento Beleza? Então vamos lá pra moto agora Bom pessoal, então agora aqui na moto, eu vou mostrar pra vocês o que você vai ter que fazer bem certinho Pra aumentar a potência WR250 e 450, que é o mesmo esquema E também diminuir quando você acelera, que ela dá aquela engasgada no carburador Ou que tem um buraco, o pessoal fala que tem um buraco no carburador Eu quero mostrar pra vocês o que você vai ter que fazer Como vocês viram no vídeo, a minha quando acelera, eu até vou ligar um pouquinho agora de novo Ela liga, ó, por exemplo, eu vou ligar ela aqui Se eu acelerar ela aqui rápido, ela vai engasgar, ó Ela tá engasgando essa moto, então quando eu tô subindo um morro, alguma coisa rápida Que eu vou fincar a mão, ela engasga Isso é o famoso buraco no carburador que fala Então eu vou mostrar pra vocês como eu corrigir esse procedimento E dar mais potência também pra moto Não sei se vai dar pra ver aqui Deixa eu ter que ativar a lanterna do meu telefone Só um segundo aí A ordem que nós vamos ter que mexer, então, é aqui, ó, gurizada Não vai precisar tirar o carburador da moto nem nada, ó Só tirar essa lateral aqui, ó Soltar esse parafuso Allen aqui Uma chave Allen 4 E esse aqui, ó Eu vou pausar o vídeo só pra tirar essa lateral Se não eu não consigo porque eu tô sozinho aqui Beleza? Bom, então, não sei se dá pra ver aqui, ó Eu soltei os dois parafusos, esse aqui, ó Agora é só tirar essa lateral aqui, ó Você puxa e pode colocar em qualquer lugar Não precisa tirar lá fora Só pra ter acesso mesmo O lugar que nós vamos mexer é essa peça preta aqui, ó Essa aqui que tem o defeito aqui, ó Eu vou tentar deixar o celular meio parado ali Colocar em algum lugar legal pra vocês conseguirem ver, ó Qual que é o defeito dela? Aqui, ó No momento que você acelera essa peça aqui Ela deixa entrar o ar E esse rotor aqui é o injetor da gasolina É esse aqui que injeta a gasolina pro motor E ele tá com leve retardo Deixa eu ver se consigo aqui, ó Deixa eu tentar travar o celular aqui pra ficar legal o vídeo Pra mostrar pra vocês Porque eu tô sozinho e meio complicado Eu vou acelerar a moto No momento que eu acelero, o que que acontece, ó Olha, se eu acelerar de soco, ó Essa parte preta aqui, ó Ela vem depois, ó Ela solta um pouquinho do parafuso, ó Ela tem um leve retardo Então o que que acontece Quando você finca a mão na moto que precisa de motor Ela enche a câmera de combustão de ar Tem centelho lá dentro Mas a gasolina tá chegando devagarzinho, ó Porque ela vem um pouquinho atrasada, ó Ela não chega, ela vem um pouquinho depois E é isso que nós vamos corrigir, então Isso até as WR250 de 2007, 2008, 2009, 2010 Eu sei que dá certo Porque no grupo que eu tava O pessoal falou que as 450 também falou que é o mesmo esquema Então vai resolver o problema O que que nós vamos ter que fazer, ó Unir essa parte e essa Como que nós vamos fazer? Ou com uma cinta plástica O pessoal tá colocando a rame Ou com um tipo de borrachinha que eu tenho aqui Eu já vou mostrar pra vocês Mas também tem esse parafuso aqui, ó Nós vamos ter que regular ele No momento que nós colocar a borrachinha Ou a cinta plástica De repente uma meia volta pra frente Ou uma meia volta pra trás Conforme a sua moto, né? Porque a minha moto se com o carburador Tá tudo certinho, regulado É só aqui o problema, então Vou mostrar mais uma vez, ó Você acelerou, ó Ele não vem junto as duas peças, ó Tá entrando mais ar que gasolina Então quando você finca a mão Olha o que que tá acontecendo Eu vou tirar o celular um pouquinho daqui, ó Eu vou colocar essa peça aqui, ó Agora até me esqueci o nome como aqui, ó Vou colocar ela aqui Entre o parafuso Entre aquele parafuso e o rotor Pra as duas peças ficarem unidas Eu vou pausar o vídeo até colocar E depois eu vou retornar Porque senão eu não vou conseguir Que eu tô sozinho aqui Mas eu já retorno o vídeo aí, beleza? Bom, galera Aqui é o seguinte, então, ó Eu já fiz o esquema Eu ia usar aquelas borrachinhas Mas eu resolvi colocar uma cinta plástica aí, ó Como vocês podem ver, ó Coloquei essa cinta plástica aqui, ó Cuida hora pra acelerar, ó Tá vindo tudo junto, ó Ela não tem mais aquele espaço antes Que tinha um retardo, né? Do injetor pra entrada de ar, né? Ela tinha um pequeno espaçozinho Isso que fazia a moto falhar Ou ficar engasgando, ó Viu? Eu colocaria uma borrachinha Mas a borracha que eu tenho aqui é maior Então não deu certo Coloquei uma cinta plástica Show de bola É só esse o procedimento, gurizada Não tem mistério nenhum, ó Você uniu aquele rotor preto Ali naquele parafuso, ó Já era Vamos ligar a moto pra ver como é que ficou Ah, eu dei meia volta no parafuso aqui, ó Esse parafusinho aqui Você liga a moto e dá umas aceleradas Ou dá meia volta pra cá Ou meia volta pra lá Conforme a tua moto estiver regulada, né? Se você notar que ela está falhando ainda Mas a minha eu só dei meia volta Porque tinha um pouquinho de falha Deixa eu ligar a moto pra ver como é que ficou agora Aqui está ligado já Show de bola Show de bola Então esse procedimento Se a moto estiver com aquele buraco no carburador Tá engasgando, falhando Faz isso aí na WR250 450, 450 450 Ou até mesmo outra moto importada Acredito que vai funcionar Não tem mistério nenhum Eu vou deixar agora o vídeo dela Andando na trilha um pedacinho Pra ver como é que mudou bastante Beleza, gurizada? Espero que tenha ajudado todos vocês aí Se você gostou do vídeo aí Curte Se inscreve no meu canal Que vai me ajudar bastante E dá uma olhadinha até o final aí Que eu vou deixar como ela estava antes E como que está agora Beleza? Valeu, galera Fui 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 Tchau, tchau.